E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Integre Jovens e BNU. Nós estamos na segunda parte do capítulo 1 desse livro aqui, que é o livro do Timothy Keller, Gálatas para você. Semana passada já falamos sobre a primeira parte. Dentro do texto bíblico, nós estamos no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Então, se você não conferiu a primeira parte ainda, dá uma conferida no card que vai estar aqui em cima para você poder saber exatamente aquilo que a gente iniciou, para a gente fazer essa segunda parte numa boa. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai primeiro começar aqui fazendo uma revisãozinha, porque na primeira parte nós falamos sobre o Evangelho, porque é aquilo que Paulo está defendendo aqui. E Paulo está defendendo e ele coloca uns quatro princípios essenciais do Evangelho. Primeiro, nós precisamos saber quem nós somos. Depois, nós precisamos saber o que Jesus fez por nós. Depois, saber o que o Pai fez por nós e o motivo do que o Pai fez por nós. O que levou o Pai a dar a sua graça e o seu amor para nós e por nós. E aí, então, nós termos esse acesso à salvação que nós temos hoje. Então, agora, na parte 2, nós vamos continuar falando nesses versículos de 1 a 9. E, em primeiro lugar, aquilo que a gente vai trabalhar é o cuidado com o Evangelho, que não é Evangelho, que é aquilo que Paulo está tentando mostrar para esse pessoal aqui de Gálatas. Olha, aquilo que vocês estão agora ouvindo sobre o Evangelho não é Evangelho. Então, vocês precisam parar com isso. Vocês precisam tomar cuidado para não entrar por um caminho que talvez possa ser um caminho sem volta para vocês. Porque vocês vão começar a mergulhar nesse tipo de informação, nesse tipo de ensino. E vão acabar acatando esse ensino como sendo verdade. Vivendo esse ensino como se ele fosse o Evangelho de Jesus. E ele não é o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho não pode vir a partir de percepções particulares. Essa é uma das primeiras coisas que a gente vai aprender. Ou seja, o Evangelho não é alguma coisa que eu entendi, aquilo que eu li e aquilo que agora eu vou começar a fazer as minhas próprias conclusões a respeito dele. Não. Então, tudo aquilo que é o Evangelho é aquilo que está escrito da forma como está escrito no texto bíblico. Alguns líderes hoje tentam promover algumas mudanças. Afinal, quer queira quer não, é o que eles vão colocar. O texto é um texto muito antigo. O texto é um texto que está desatualizado. É um texto que hoje já não faz mais sentido. A gente precisa viver de acordo com aquilo que são as realidades do nosso contexto. Afinal, nós estamos nesse mundo pós-moderno, nós estamos nesse mundo globalizado, nós estamos nesse mundo da paz e do amor. E talvez algumas coisas do texto bíblico não se encaixem mais com a nossa realidade. E aí, então, alguns líderes vão tentar começar a fazer um Evangelho que não é Evangelho. E é isso que Paulo começa a falar. Cuidado, cuidado para que você fique firme no Evangelho. Qualquer coisa, então, que é adicionada ou retirada daquilo que é o verdadeiro Evangelho, faz com que o Evangelho deixe de ser Evangelho naquilo que está sendo ensinado. O Evangelho precisa ser entendido e vivido de acordo com aquilo que o texto bíblico nos ensina. Então, aquilo que a Bíblia nos diz que é o Evangelho, e nós falamos já na primeira parte sobre aqueles quatro princípios essenciais, nós precisamos entender esses princípios e viver de acordo com eles. É interessante que no livro, no livro Galatas para você, na página 19, o Timothy Keller diz que outro Evangelho é igual a nenhum Evangelho. Ou seja, qualquer Evangelho que tenha sendo acrescentado ou retirado coisas daquilo que é o verdadeiro Evangelho, daquilo que é o Evangelho da forma como está escrito nas Escrituras e ensinado de uma outra forma, esse não é Evangelho, para com isso, não continua caminhando nesse caminho porque a coisa vai longe. E aí, então, a gente precisa avaliar se nós estamos perdendo o Evangelho hoje, mesmo que talvez tenhamos ouvido, tenhamos aprendido do verdadeiro Evangelho. Será que nós continuamos firmes nesse Evangelho? É interessante que hoje, dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante. E nós comemoramos esse dia, e é interessante porque você vai lembrar que a Reforma acontece por causa de algumas coisas que estão sendo acrescentadas ao Evangelho, que não era um Evangelho. Por exemplo, vendas de indulgências, autoridade excessiva de líderes que se achavam acima das outras pessoas, a Bíblia tem que se amoldar ao padrão do que esses, a tradição, do que esses líderes ensinam, e não são os líderes e a nossa vida que precisa se amoldar ao padrão daquilo que a Bíblia ensina. E isso não é novo, né? Então, nesse dia de hoje, nós estamos comemorando alguém que disse, não, basta com isso. Não vamos continuar com o Evangelho que não é Evangelho, com algo que estão chamando de Evangelho, mas está totalmente longe daquilo que a Bíblia ensina. A salvação vem pela fé, e é isso que nós precisamos lembrar. A salvação, ela vem pela fé, a fé em Jesus. E Paulo, então, vai começar a condenar algumas coisas. Em primeiro lugar, se o ensino que você tem, ou aquilo que você tem aprendido, não está baseado no fato de que nós todos, eu, você, somos pecadores, e não temos, então, nada para contribuir com a nossa salvação, isso não é Evangelho, porque o Evangelho diz que nós somos pecadores, e por isso nós não temos nada para contribuir com a nossa salvação. É por isso que Jesus Cristo veio e morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar, porque nós não tínhamos como contribuir com essa questão. E em segundo lugar, que nós somos salvos, então, pela fé redentora depositada em Jesus Cristo. E aí, então, algumas igrejas, e a gente precisa analisar, coisas como são, às vezes, de uma forma bem maquiada, misturado o Evangelho com percepções humanas, e com ensinos que não estão necessariamente corretos. Em primeiro lugar, veja só, algumas igrejas começam a dizer que você é salvo só quando você alcança um nível elevado de fé, de maturidade, ou de qualquer outra coisa nesse sentido. E não que você é salvo quando você deposita a sua fé no objeto da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele é onde nós depositamos, nós cremos em Jesus e na morte substitutiva que ele teve por mim e por você. É nisso que nós depositamos a nossa fé. Não é o nível elevado, não é o quanto você vai aprender, o quanto você vai fazer de curso, sei lá, de teologia, ou de qualquer outra coisa, e quantos versículos de cor você sabe, ou sei lá o que mais que vai fazer com que você seja salvo. Não é você ter alguma experiência, seja ela com línguas ou com qualquer outra coisa, que vai fazer com que você seja salvo. Você é salvo porque você crê em Jesus Cristo e pronto. Então, a gente precisa ter isso primeiro em mente. São coisas que estão sendo colocadas em cima do Evangelho, que tiram a perspectiva do Evangelho e aí passa a não ser mais Evangelho. Algumas outras igrejas ensinam que, na verdade, é importante que você seja uma pessoa muito amável, que você seja uma pessoa boa. E é claro que você tem que ser, mas você tem que ser pelo fato de que você entregou a sua vida a Cristo e agora o Espírito Santo está caminhando, guiando você a você amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo, como é você mesmo. E você vai, então, viver a sua vida nessa perspectiva de amor, nessa perspectiva de bondade, nessa perspectiva de ação em relação ao próximo, mas por causa da direção e do cuidado de Deus na sua vida. E não porque, ao fazer essas coisas, você, então, está caminhando no passo da salvação. Essa é a questão meio sutil que, muitas vezes, algumas igrejas começam a fazer. Então, as boas obras, elas não geram salvação. Não adianta. A salvação vem através de Cristo e da obra dele na cruz por mim e por você. Então, se você começar a ter essa percepção de que eu preciso realizar alguma coisa, eu preciso ser essa pessoa e fazer essas coisas pelos outros para alcançar a salvação, isso não é mais Evangelho. A Bíblia diz que tenho que ser puro de coração, a Bíblia diz que eu tenho que ser pobre de espírito, a Bíblia diz que eu tenho que ser pacificador, mas é interessante que, às vezes, algumas pessoas começam a se auto-justificar, elas fazem algumas coisas em relação a outras pessoas para dizer, olha, está vendo como eu sou puro de coração? Está vendo como eu sou pobre de espírito? Olha como eu fui pacificador nessa situação. Isso para tentar fazer o quê? Para elas mesmas começarem a se enganar em relação ao verdadeiro Evangelho. Porque elas acreditam que são essas ações não mais motivadas pelo Espírito transformando a vida delas interior que vai produzir essas ações. Mas são elas mesmas que vão conseguir realizar as coisas e porque Deus, então, vai perceber que elas estão nesse caminho de serem pacificadoras, aí, então, vai dar a salvação. Outras igrejas já são totalmente intolerantes com tudo, né? E isso é bem interessante porque é bem parecido com aquilo que acontece com aqueles líderes religiosos da época dos Gálatas, né? Que eles mesmos julgavam, olha, você está indo no caminho certo, você não está indo no caminho certo. E isso por quê? Por coisas exteriores. Você vai encontrar no texto, por exemplo, falando sobre a circuncisão ou falando sobre questão de dias, de festas, coisas que podiam ser vistas, né? E não analisando e vendo a transformação interior que a pessoa teve ao se entregar a Jesus e o Espírito Santo estar transformando a pessoa de dentro para fora, mudando toda a cosmovisão, mudando a forma da pessoa enxergar a vida, a realidade, o mundo e o próximo. Então, essas questões são muito importantes. Alguns dessas igrejas, né? Começam a se tornar realmente verdadeiros juízes em relação a quem é salvo e quem não é e se esquecem das palavras do próprio Senhor Jesus quando ele fala que, olha, naquele dia os anjos, eles vão separar aquilo que é bom ou não. Lembra do joio e do trigo? Não é nossa função agora ficar tirando pessoas porque a gente acha que não é trigo, porque a gente acha que é joio e a gente sai aí, então, fazendo algumas coisas. Cuidado! Cuidado com esses tipos de evangelhos intolerantes e que estão contrários à vontade de Deus. Fica a pergunta pra você. Você tem vivido o verdadeiro evangelho? Paulo diz lá no versículo 8 do texto de Gálatas, capítulo 1, que nem mesmo que um anjo venha anunciar um outro evangelho diferente daquele que eu anunciei, vocês não devem ouvir. O verdadeiro evangelho é aquele que está escrito na palavra de Deus e você precisa viver de acordo com esse evangelho. Outras coisas, deixa de fora. Ah, mas é tal pessoa que está falando. Esquece, não interessa. O que interessa é aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo e está contido nas escrituras. Nós podemos ler nas escrituras essa verdade. Ou seja, o verdadeiro evangelho não é a interpretação particular de pessoas, mas o verdadeiro evangelho é aquilo que está definido nas páginas das escrituras sagradas. experiências pessoais, novos ensinos, novas ondas teológicas, tudo isso precisa ser filtrado pelo quem? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o nosso guia, a nossa direção em relação àquilo que são essas tendências para a gente saber, não, isso realmente faz parte do verdadeiro evangelho. Qual a importância do evangelho para você? Como é que você tem avaliado isso? Será que você tem permitido que tendências, novas ondas ou algumas coisas sejam acrescentadas ou talvez tiradas? Porque afinal de contas isso já não é mais para os nossos dias. Será que então você conhece o verdadeiro evangelho ensinado por Paulo, apresentado na palavra de Deus, ensinado nas escrituras? Queridos, que Deus te abençoe. Vou pedir agora então que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe com as pessoas com quem você conhece, que você assista a todos os nossos vídeos aí, que você acompanhe as devocionais que são colocadas todo sábado aqui no nosso canal da IBNU. Tá ok? Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.